Voltamos, galerinha, agora para a nossa correção, na verdade, a nossa revisão da nossa aula 12, onde a gente trabalhou cultura na visão antropológica. Vamos ao quadro, vamos dar uma retomada no que a gente trabalhou. E aí a gente trouxe essas visões dos antropólogos, alguns, que são muitos, alguns antropólogos. E é importante a gente falar que o estudo da cultura, ele não é algo só da antropologia, mas ele é algo também das ciências sociais. É um estudo que permeia as ciências sociais como um todo. Mas que a antropologia, de tanto se aprofundar e se apropriar, deu estudo da cultura, acabou sendo caracterizada por isso, por ele. Então, é por isso que é uma ciência que acaba se apropriando, porque estudou muito, centraliza os seus estudos diante desse assunto, que é a cultura. E a gente trouxe alguns autores que trazem diferentes visões. O Claude Lévi-Strauss, que fala que a cultura pode ser entendida como um sistema simbólico, que é regido pela moral, pelo direito, pela linguagem, que é algo extremamente importante no estudo dele. O Malinovich fala que a cultura pode ser entendida como sistemas funcionais. O Taylor já fala que é um conjunto complexo, que envolve as crenças, que envolve a religião, que envolve a moral. É um conjunto complexo. O Boas já fala do particularismo histórico. É importante entender aquela cultura dentro ali da sua particularidade, para você fazer essa retomada histórica, para conseguir compreendê-la. E ele fala de culturas, ele reconhece essa diversidade que existe dentro desse ramo, né? E também tem a Ruth Benedict e a Margaret Mead, que ela fala sobre os estudos da cultura no sentido da personalidade. O quanto que a cultura faz esse papel de dizer a sua personalidade, né? Como que ela tem esse poder de dizer sobre a personalidade que nós temos na nossa vida. E a gente retoma o estudo da cultura com a ligação com a ideologia, né? Porque a gente, aos olhos do senso comum, a cultura não está ligada com a ideologia, mas está sim, gente. Está aí algo muito forte, extremamente forte. A cultura, ela está extremamente ligada com a ideologia. E a gente trouxe a visão do Conte, do Marx, né? A gente abordou a visão deles dois, né? Sobre a ideologia, alguns estudos que se iniciaram, relacionando aí esse poder ideológico, essa ideologia dentro da nossa sociedade, tá? E a gente trabalhou aí também a ideologia e o grupo social, né? O quanto que o grupo social da qual você faz parte tem essas visões ideológicas e que a gente acaba reproduzindo isso na nossa maneira de ser, de agir, né? E essa ideologia, ela está aí no nosso cotidiano a todo momento. E o sistema da qual a gente faz parte, que é o sistema capitalista, ele vai ditando essa visão de mundo, essa maneira de pensar, essa maneira de agir, essa maneira de sentir, esse controle, essa dominação, inclusive, em relação ao que sentimos, né? Como sentimos? Como que essas relações, inclusive, dentro desse contexto, elas se comportam? Bauman tem um estudo muito interessante, eu sempre falo que é muito interessante mesmo, que ele tem um livro, Modernidade Líquida, tem vários livros, né? Muitos livros. Onde fala que esse sistema, ele é tão forte, ele é tão dominante, que ele acabou reproduzindo para as nossas vidas, né? Para os nossos sentimentos. Esse ser, a gente é consumista, ser consumista, inclusive, passou para as nossas relações afetivas, onde as nossas relações com o outro são mais fragilizadas, são mais descartáveis, né? Eu descartar uma amizade. Como eu descarto um produto que eu consumi? Eu descartar relações, né? Então, isso é fruto desse sistema da qual a gente faz parte. É importante a gente refletir a todo momento sobre isso, tá bom, galerinha? E agora, vocês irão fazer a atividade de sala e já, já a gente volta para a nossa correção. Vamos lá! Vamos lá! Muito bem, galerinha, voltamos agora para a gente corrigir as questões, né? Espero que vocês tenham acertado a maioria, vocês vão verificar agora, mas espero que vocês tenham feito todas. É muito importante o exercício, tá? Vocês estão numa fase agora que eu creio que a maioria vai fazer aí o Enem, né? E o exercício, galera, é a cereja do bolo. Fazer exercício é a cereja do bolo, eu garanto para vocês. Porque é muito importante, mas muito importante exercitar os conhecimentos de vocês, tá? Muito mesmo! Porque, muitas vezes, a gente sabe aquele conteúdo, muitas vezes a gente sabe se expressar por ele, mas quando chega uma questão, a gente não consegue. Muitas vezes acontece isso, sabia? Não é só saber isso, é como saber como aquele conhecimento está articulado dentro da questão, como que ele está articulado com outras coisas ali que envolvem um exercício, né? Uma questão. Então, é importante fazer exercício, fazer questão, né? Separem aí, é um momento para que vocês façam isso, inclusive fora das aulas. Eu creio que vocês já devem estar fazendo um cronogramazinho, né? De revisão de questões, de revisão de disciplinas, que é importante, antes do Enem, vocês fazerem isso, e separem o momento para fazer questão. Sempre que vocês lerem um conteúdo, façam questão depois, é muito importante, tá? Então, vamos lá. Questão número um. Com referência à ideologia, assinale a opção correta, tá? Ah, é um conjunto de ideias, valores, concepções ou opiniões acerca de pontos não sujeitos a discussões? Bom, já dá para anotar aqui essa parte aqui do não sujeitos a discussões é o que está mexendo com a gente, né? É o que está errado, porque pode ser assim, esse conjunto de ideias, valores, concepções e tudo, mas não sujeitos a discussões? Não, né, gente? Tem que estar ligado aí a essas discussões, né? Então, a A está errada por isso, tá bom? B, constitui de acordo com Marilena Schaui um corpo não sistematizado de representações e normas que nos ensinam a pensar e agir em sociedade? Não, ele é sistematizado sim, né? Essas representações são sistematizadas, obedecem a vários sistemas de opiniões, né? ligados a esse corpo da sociedade que vai ensinando os indivíduos a pensar e agir de acordo com essa ideologia, inclusive, né? Então, aqui é o não que está errado, tá? Vamos lá. A, C, implica em sua visão negativa assumir que as diferenças de classe e os conflitos sociais são ocultos ou justificado em nome de uma sociedade justa e harmônica. Sim, né? Essa questão é a questão correta. Por quê, gente? Essa é a visão mais, como que eu posso dizer, mais escancarada negativamente da ideologia, né? Por quê? Porque é uma visão negativa, né? De assumir que essas diferenças não existem. E aí você vai ocultando essas diferenças dentro da sociedade em nome de uma sociedade harmônica, de uma sociedade justa. É aquele discurso ideológico, né? Não está tudo bem, é natural, sempre foi assim. Então, aceita que dói menos, né? Por quê? Porque tem uma classe que está numa classe dominante, que detém o poder e que quer que isso se perpetue. E essa é a visão negativa da ideologia, tá certo? Essa é a questão aí que está correta. D, é para Marx de tal maneira insidiosa que somente aqueles que a utilizam como instrumento de iluminação percebem o seu caráter ilusório. Não, não é somente aqueles que utilizam como instrumento de dominação, né? Pelo contrário também, né? Quem não está utilizando como instrumento de iluminação é que se ilude com esse caráter ideológico, né? Com essa dominação. Questão número dois. Esse autor concebia as culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos interdependentes que lhes davam características próprias, principalmente no que diz respeito às necessidades básicas, como alimento, proteção e reprodução. A gente falou dele na aula, né? Que é um autor que vê a cultura como um sistema funcional, né? E a gente falou que sistemas funcionais são aqueles que... É como se fosse o corpo humano. Cada um tem a sua função, cada um é responsável por algo e cada um é interdependente um do outro. E se um sistema falhar, por isso que tem que ser equilibrado. Se um sistema falhar, o conjunto vai falhar. O conjunto não vai dar certo, né? Então, a concepção de cultura como sistema funcional e equilibrado é o Malinovski, né? A gente falou dele. O Bronislaw Malinovski, tá certo? Muito bem, vamos para a questão 3. Quando se fala em ideologia como visão distorcida das relações sociais, forma alienada de ver a realidade, queremos mostrar, por meio do pensamento marxiano, que a função principal da ideologia é ocultar e dissimular as divisões sociais e políticas. dar-lhes a aparência de indivisões e de diferenças naturais entre os seres humanos. Quando o Shaoí refere-se a dar falsas aparências e dissimular relações sociais, ela, sobretudo, ressalta a concepção marxista de ideologia construída, principalmente de uma crítica às visões sobre o mesmo tema que tinham os jovens hegelianos. Marcelo Donnellis Michel, né? É um artigo, Ideologia e Ocultamento do Pensamento. Quanto que essa ideologia domina, né? As visões e vão ocultando outras questões que existem dentro da sociedade, tá? A partir desse texto, assinale a opção correta a respeito das ideias de Marx. Ah, o conceito de alienação da produção refere-se apenas à ocultação dos lucros obtidos a partir da exploração do trabalho assalariado? Não, né, gente? Quando o Marx analisa o sistema capitalista e essa exploração do trabalhador, ele já faz uma análise da conjuntura social, de toda a conjuntura social. Ele não analisa... Muitos críticos falam do Marx, falam que ele, ao analisar a sociedade capitalista, já quis dar as respostas de todo o conjunto da sociedade. E o pior é que o danado acertou, né? Porque hoje se fala de um modo de agir, de pensar e de sentir a partir do sistema capitalista. E foi isso que ele falou. Que aquela relação do trabalhador e do... Que ele viu nas fábricas, da exploração do trabalhador lá nas fábricas, que aquilo ia se transpor para a sociedade, aquela relação. Esse sistema ia se transpor para a sociedade, né? E aí, ele fez uma análise do sistema capitalista. E os estudos dele, inclusive, vão para outras questões, né? Porque ele foi assertivo ao analisar esse sistema e ao dizer que isso ia se transpor para outras áreas da sociedade, né? Então, ele não só... Esse conceito dele não é só, não. Não é... Não refere-se apenas... Esse aqui que está errado. Refere-se apenas. Não. Não refere-se apenas à ocultação dessa questão dos lucros obtidos a partir da exploração do trabalho assalariado, não. Também estudou muito isso, escreveu muito sobre isso, mas não é só isso, não. Tá? B. A alienação filosófica acontece quando o Estado representa os interesses da burguesia hegemônica. A alienação filosófica... Tem nada a ver com ideologia, né, gente? A gente já descarta porque ele não está falando dessa visão que ela quer aqui, né? Que ela está pedindo aqui, ó. Quando o Shao refere às falsas aparências, não está ligado ao texto, né? Nessa questão, a gente já pode também dizer que está errada. C. A democracia representativa é instrumento de alienação das classes trabalhadoras na medida em que o Estado representa apenas os interesses das classes dominantes? Essa questão, inclusive, é muito séria, né? Porque a democracia representativa é essa da qual a gente vai lá e vota num representante, né? Só que a gente não pode dizer que ela é um... Que muitas vezes ela é, sim, inclusive, essa visão de alienação das classes trabalhadoras. É um instrumento. Por quê? Porque ele está dizendo aqui, né, que na medida em que o Estado representa os interesses das classes dominantes... O que ele está querendo dizer? Como a ideologia é uma falsa consciência, a gente geralmente vota em quem existe uma articulação social ali, trabalhada, dentro da sociedade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que a democracia representativa pode ser um instrumento de alienação. Por quê? Porque não existe uma articulação, uma ideologia dentro da sociedade e que a gente é influenciado diretamente por essa ideologia. Então, é uma crítica, é uma questão extremamente delicada, inclusive, porque ele fala assim, na medida em que o Estado representa apenas os interesses das classes dominantes, pode sim, a democracia pode sim ser um instrumento de alienação. Por quê? Porque não existe essa ideologia massificada dentro da sociedade. então, a gente é o quê? Diretamente atingido por ela. E, na maioria das vezes, a gente está votando em quem não vai atender os nossos interesses. Isso não é um problema da democracia diretamente, mas é um problema, ela é um instrumento, pode ser um instrumento de alienação, infelizmente, das classes trabalhadoras, porque a gente é atingido por essa ideologia dominante. E a gente é permeado por tudo isso que está dentro da sociedade, dessa ideologia dominante. Então, muitas vezes, as pessoas vão votar nos seus representantes que não vão atender os seus interesses, não vão atender os interesses da classe trabalhadora, mas vão atender os interesses das classes dominantes, está certo? Então, essa é a questão correta. É uma questão até difícil, porque a gente acredita muito no poder da democracia, mas ela, sim, infelizmente, pode ser esse instrumento de alienação, tá, gente? A recuperação da condição humana só poderá ocorrer por meio da transformação e evolução contínua do capitalismo? Bom, essa não tem nada a ver com a questão e a descrença dessa visão é que a recuperação humana não está nesse sentido, essa visão do Marx, inclusive, ela não está nesse sentido, ele acreditaria em um outro tipo de sociedade, não capitalista, questão 4, não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas, quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro de minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. considerando as ideias pressupostas, o texto diz, afirma que a globalização aumentou de modo sem precedentes os contatos e a união entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais? Não, né? É uma crítica, ele está fazendo uma crítica, mas ele não está afirmando, não, que aumentou, não, respeitando as diferenças culturais, pelo contrário, né, gente? E a ideia de homogenizar tudo, né? Então, essa questão está errada. B, critica a intolerância com relação às outras culturas quando assim os conflitos gerando assim os conflitos comuns nesse século? Critica a intolerância às outras culturas gerando assim os conflitos comuns nesse século? Não, não é bem isso que ele está dizendo, né? Ele não está fazendo uma crítica, não é uma crítica e nem, ele não está fazendo uma crítica em relação às culturas, ele está indicando outra coisa aqui, ó, é o que ele quer, o que ele quer para a vida, o que ele quer para o mundo, o que ele sonha, né? C, indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação de identidades étnicas, seja tanto étnicas, seja cultural, seja religiosa, sim, essa questão é a questão correta, porque ele fala o que ele quer, ó, eu quero, eu não quero minha casa ser cercada por um muro, eu quero, eu quero que as culturas todas, né, sejam sopradas para dentro da minha casa, ele acredita nessa diversidade, né, acha importante essa diversidade, o reconhecimento por isso, então, a ser é a correta, tá? E o que é a ideologia para Marx e Engels? A ideologia não é mera ilusão em aparência, mas uma realidade objetiva e atuante manipulada pela burguesia, ou seja, tem uma classe dominante ditando essas regras para nós, que procura camuflar as contradições, os conflitos próprios de uma sociedade dividida em classes e obscurecer seus fundamentos, principalmente o processo de exploração e de desigualdade, né, essa ideologia está amenizando tudo, né, dizendo que está tudo tranquilinho na nossa sociedade. Eu deixei o material complementar para vocês, que é esse aqui, vocês podem ler, é bem interessante, tá, sobre antropologia cultural, essa é a diquinha de hoje. E a gente tem um pré-requisito para a próxima aula, que é assistir o vídeo Indústria Cultural, tá, galera? Assistam, que é muito importante para a gente poder conversar melhor na próxima aula, tá certo? Por hoje é só, a gente fica por aqui, até a próxima aula, até mais! A gente tem que ver, que é isso, a gente tem que ver, que é serem efeita, que é isso. Não veja. beijo, até depois, é isso. O que é isso?